O tempo do vídeo de hoje é ninguém mais ninguém menos do que a Zyra, um dos campeões mais queridos pela comunidade e está um pouco esquecida. E sim, já faz um tempo, mas saiu a Zyra do Wild Rift, que é o campeão tão melhor que a Zyra do PC, que pra mim é uma vergonha as duas existirem na mesma linha do tempo, essa que a gente está vivendo agora. Então, entendo por que, diferente da Karma que não veio do Wild Rift no PC, eu acho que a Zyra tem e vai vir pro PC com um design muito melhor na versão do Cellulon do que na do de PC. Então, bora entender o que tem de diferente na Zyra do Mobile que chama tanta atenção. Então, antes de eu falar da Zyra do Mobile em si, pra vocês que ainda não conhecem, eu vou falar da Zyra do PC. A Zyra do PC é um time que foi lançado em 2012, então tem mais de 10 anos, e é um time muito datado. Qual que é realmente o chamariz da Zyra? Teoricamente, ela é um campeão que mexe com unidades invocadas, ela é uma Summoner. Não Summoner da Aor do Law, mas uma invocadora de Minions, né? Das plantas. A história da Zyra é maravilhosa, que ela é uma planta anciã lá e tal, mas a parte importante é que ela deveria ser uma campeã que invoca as unidades dela. Mas, infelizmente, por como o kit dela funciona, acaba que o kit dela é muito simples, muito bom quando o oponente engaja em você, mas muito difícil pra lidar com alto alcance e mais difícil ainda de você invocar as plantas conforme você quer. Por quê? Porque ela tem sim as sementes, né? Ela consegue guardar o máximo de duas sementes, mas, mesmo assim, sementes, o jeito que elas funcionam é meio estranho. Você colocar a semente e a spell, a spell e a semente. As spells dão plantas diferentes, né? Uma dá o Torn Splitter e a outra dá o Vine Lasher, que uma dá a Slow e a outra dá a Dano, né? E a passiva dela é uma maluquice, porque sementes aparecem perto dela a cada 3 segundos. Então é algo que, inclusive, é ruim pro gameplay, porque em nível 1 ela fica jogando semente na lane e ganha uma vantagem injusta no bot, por exemplo. Faz muitos times competitivos terem que disputar a prioridade do bot pela semente. Do kit dela, eu não vou falar que kit é ruim, mas é um kit que parece que falta um tempero nele. Vamos ver como é que é a do Wild Rift pra entender. Gente, a Zyra do Wild Rift, ela é a mesma Zyra em questão de spells. 4 spells são iguais, menos o W. O W ainda é uma semente, mas é um pouquinho diferente. Qual que é a dinâmica da Zyra do Wild Rift que faz ela ser tão melhor? Eu vou mostrar no gameplay daqui a pouco, mas a ideia é que, quando a Zyra, a passiva dela é, quando ela atinge inimigos com farpas mortais, que é o Q, ou crescimento desenfreado, que é o E, ela já vai fazer as plantinhas surgirem. Então, no Wild Rift, não tem essa de colocar semente no chão. Isso não existe. Se ela acertar o Q dela, ou acertar o E, vai surgir plantinha, e é a mesma planta, que não dá slow. O Q dela é exatamente a mesma coisa, é um skillshot em linha reta ali, uma linha, com a diferença de que pra cada inimigo que ela acertar, ela invoca uma planta, sem precisar de semente. Então, se você for habilidoso e acertar vários alvos na fight, por exemplo, dar um EQ, você consegue várias plantas, e não precisa de colocar semente nenhuma. Mas existe a semente. A semente é o crescimento desenfreado, que é uma habilidade nova que a Zyra tem no Wild Rift. A gente vai colocar em full screen pra vocês verem. Mas, resumindo, como tá aqui no quadradinho, ela vai colocar, é uma skill single, tá? É click point, é plant, point click, pra click point é ótimo, né? É uma skill que ela é point click, ela vai clicar no cara, ele vai ficar lento, e vai colocar uma semente nele. E se tiver alguma planta na área, a planta, ela vai, não só focar, como causar dano adicional em quem for marcado por essa sementinha dela de slow, que fica nas costas do adversário. Isso é ótimo, porque faz com que suas plantas possam ter um alvo específico, e também é bom, porque dá uma habilidade pra ela que facilita com que ela acerte o E e o Q. Então ela ganha uma habilidade onde ela tinha uma semente que ela só usava pra colocar outras spells. Ela, de fato, ganhou um W. O E é a mesma coisa, dá um Snare, e se acertar um inimigo, ou depois que a spell acabar de acertar ninguém, invoca uma plantinha. A diferença do Live é que a plantinha do Live dá slow, essa aqui não, porque ela tem um slow do W. E o R é a mesma coisa, ela vai usar o R dela que vai abrir, depois subir e fazer as plantas que estão dentro ficarem enfurecidas. Então, o kit parece ser parecido, mas parece ser parecido é ótimo, parece ser igual, mas existe uma clara diferença no gameplay. Vamos assistir aqui o que a Riot disponibilizou e vocês vão ver a diferença no gameplay e o porquê que tem que ser colocado. Então, a Riot tava explicando exatamente o que eu falei, aqui a gente pode ver a Zaira no bot, né? Com uma Zeri, Zeri Zaira. E ó, não tem nenhuma semente colocada, ela acertou o R, já apareceu uma semente, acertou o R, mais o quê? Mais duas, uma semente não, mais uma planta, acertou o R, duas plantas batendo. Então, é um gameplay muito mais tranquilo, muito mais suave. Você não precisa ficar pensando em colocar semente, isso aí não é legal. Se você acertar suas skills, você vai criar plantas. E eu acho isso ultra justo, pelo menos na minha cabeça, faz muito mais sentido, é muito mais natural. Principalmente porque é um campeão que já tem que pensar muito pra usar as habilidades dele. Ficar colocando semente, a semente aleatória da passiva, é algo muito esquisito. Então, aqui a gente vê a plantinha do Q, né? Como a gente tinha falado. E o W, né? Ele vai mostrar aqui, na verdade, o Q em linha reta pegando o adversário. E o W, que é uma skill muito boa, inclusive, pra Zaira mid. Então, é uma skill que dá um pouco de dano. Deixa o campeão lento. E se tiver uma planta perto, a planta vai ficar mais forte, vai dar bônus de dano e tem esse visual roxinho. Lembrando que essas plantas da Zaira também, no live, elas amostram onde a Zaira tá. Ela não pode nem ficar escondida, porque as sementes vão pra fora. Então, aí tá mostrando que mesmo se não acertar nenhum alvo, ela invoca o bichinho no final. Se acertar um alvo, invoca no campeão adversário. Se acertar dois, ela invoca só um, não tem diferença. O Q é que invoca mais plantinhas conforme você vai acertando. E o R, esse é igual, o do PC, exatamente igual. E aí é uma skill muito bonita, né? Uma skill que eu acredito que é uma das mais bem feitas da Zaira, se não há mais bem feita. É uma skill muito impactante, todo mundo gosta de usar. Dá pra expressar bastante habilidade. Aqui ele tá mostrando as plantas crescendo. Inclusive, fica bem mais fácil de ver aqui do que no PC, na minha opinião. As plantas são maiores com R, né? Então, de novo, isso aqui é o tipo de mini rework que tem que acontecer. A gente vai ver uma teamfight aqui da Zaira do Edrift funcionando. Então, ela não precisa se preocupar tanto, que nem eu falei, com as sementes. Ela pode usar as skills dela pra zoning, principalmente. E ela se torna um control made mais legal, tanto pro bot, quanto também pro mid. Então, você vê que ela invocou as plantas muito fácil. E o Edrift também é espertinha, fez um design muito melhor pra ela. E colocou a Coven como a skin de lançamento. Que é bem bonita, né? Mas é isso. Eu acho que... Meu veredito, né? Meu veredito. Eu acho que a Zaira, ela tem que vir. A Karma não veio, né? A Karma do Edrift não veio pro PC. Eu fiquei bem decepcionado, pra ser bem sincero. Mas eu entendo que a Karma é um campeão muito mais completo. E que faz muito mais sentido do que a Zaira. Um campeão que no PC, ela já é bem completa. No caso do Rammus, a gente teve o Rammus do Edrift chegando, sem sombra de dúvida. O Edrift tem outros campeões aí que podem vir pro PC. A Shyvana também é diferente no Edrift. Ela funciona diferente com os dragões e com os stacks. Também não veio. Mas o caso da Zaira, eu acho que é fundamental. Dito que isso aqui é muito melhor pro balanceamento. Viabiliza ela em mais roles. E em geral, é um gameplay muito mais gostoso. Você tem que pensar que... Os campeões estão aí pra serem jogados. Ele não precisa de ser... Só manter a semente porque é assim que ela é. Não. Vamos dar um design e aproveitar esse design novo pra trazer mais pessoas pra jogarem de Zaira. É um campeão muito legal em temática. É um campeão bonito, legal, interessante. E que encaixa em um... Um nicho de desengage muito legal pros magos. Então não tem porquê ela ser tão datada. É um campeão de 2012 com essas sementinhas aleatórias. Pelo amor de Deus. Vamos lá Riot. Vamos dar uma ajuda. Vamos começar o ano de 2024 com o pé direito. Com a Zaira do Edrift pro PC. E você, você gostou dessa Zaira? Prefere a antiga? Deixa nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e... Tchau, tchau.